Meu, mas você entrar na DR é uma p***, uma pressão, meu. Não esperava que ia pegar agora tão cedo. Ah, mas vocês, a torcida de vocês é grande, gente. Ai, meu, mas sei lá, mesmo assim. Não sei o que tá rolando lá fora, velho. Dá medo, não tem jeito. Mas a gente tá confiante, entendeu? A gente tá confiante. Como é que eu falei pra Camila, a gente vai continuar com a nossa conduta aqui. Que nem putz, pra nós ficou f*** a situação, porque na DR a gente vai ter que escolher um entre vocês três, cara. É f***, querendo ou não, assim, o relacionamento... Mas a gente vai entender, porque a questão aqui foi a afinidade, né? Camila e o Dan Mariana com a Paula e com Folhas e com a Debi. Com a Debi e com a Drika com o André. Acaba que é muito maior que vocês. Vocês sabem disso também, né? A Mari e o Dan, toda vez que tem DR, eles chegam com as pessoas que eles não vão vetar, né? Que não vão vetar e acabam já meio que se justificando pra pessoa. Dizendo, olha, a gente é amigo e tudo, mas aqui na casa cada um foi pra um lado meio que oposto e tal. E a gente super entende. A gente não entenda também que é um posicionamento nosso quanto ao comportamento seu ou do professor. Não é uma questão de antagonismo, entendeu? Entendi. Ah, eu estou contra vocês porque eu sou por favor dele. Não tem nada a ver com isso. Isso aí foi um atrito de vocês ali. Sim, é um problema de vocês. Vocês são um verso... Sim, claro. Vocês que se entendem, entendeu? Sim, claro. Acho que infelizmente aqui acontece as coisas assim, desse jeito. Lá o pessoal se dá bem com o André e se dá bem com a Paula. Então assim, a gente tem a concepção da maioria da casa. A gente sabe que não vão salvar a gente. A gente sabe. A gente está bem maduro nisso, entendeu? Eu já esperava. Eu já esperava que eles fossem ou salvar a Paula ou salvar a Drica. A gente está confiante, a gente está com uma esperança que de repente um casal ou outro vá pra gente, mas a gente sabe que... não sabe, na verdade, nada. Mas a esperança é a última que morre.